O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos ver se os caras estão precisando de jogar um rolê Demorou, cara! Começou mais um vídeo com vocês aqui no Motoclub Este domingo Dia dos Domingos Que já foi outro domingo também A moto estava morrendo A gente vai ali em cima Na favela dos caras Vamos ver se eles estão precisando de alguma coisa Os caras estão querendo botar um plano em prática Que eu não sei se vai dar certo Eles estão querendo pegar um laranja Dar uma grana pra ele Pra ele ir lá na milícia Comprar algumas coisas E aqui os caras do Motoclub vai denunciar Eles A polícia pegar eles e a gente matar os caras da milícia São umas coisas meio loucas aqui Nem eu entendi direito Calma, eu não posso passar o cara não Vai lá! Eu estou seguindo eles ali O cara puxou lá frente Vamos lá em cima ver o que vai dar agora O A outra favela lá Os policiais estão tentando dominar Então A gente tem que esperar Lá na outra não dá pra gente ir É a TCP lá né Essa favela aqui Eu fui uma vez só cara Vamos ver como é que ela é de noite De noite eu fui... Não lembro, nem lembro cara Essa aqui é aquela favela que tem um Cristo eu acho que a gente vai Nossa fica bonita hein a luzinha de noite aqui ó Farozão vermelho Já tá ficando dia Tá ficando dia já É Vou ficar parado aqui e esperar Eles devem estar fazendo a mesma coisa ADA OMC Estão subindo a favela pra conversar com eles Bora, bora Bata real Falou que a gente é em milícia Ah não, motoclube Nossa senhora Que susto Parece que o Armando deu problema com a moto dele Ahn... Sei lá Será... Ihhh Será que acabou a gasolina? Ihhh A moto do cara É horrível mesmo Meu Deus Vamos ver se vai ligar Acabou a gasolina? Pega a minha ali Motor tá fraco aqui Não quer pegar Pega a minha Pega a minha Agora acho que vai Ae 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 agora vai Foi É acho que era o piloto hein Falando Não tem controle de embreagem Aí ó Ih rapaz Ihhh 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 Que isso Que moto que vocês estão pegando aí Ae foi Vai bora Aí foi Que isso Os caras pegaram as motos ali Que não sobe muito Vambora Tá chegando ali já Daqui Ah lá Cinco minutos vai começar Os caras lá invadir outra favela lá mano Mas vão tentar pacificar E aqui a gente tá entrando em outra Passa aqui Cai um pouquinho FPS Aí chegando aqui ó Na favelinha dos caras Tranquilamente Tomara que a gente não seja recebido com balas né Tem alguém de vocês armado aí? Eu tô Pistolinha Beleza 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 Tá safe Tá safe então né Tá safe Eu não sou muito bom de pistolinha não tio Tá safe não Passa aí na frente aí É A gente tá subindo lá mesmo Lá em cima lá no Cristin Lá aí ó Vambora lá Vambora lá Vambora lá Vão vendo que vai dar isso daqui Eu não sei o que eles estão querendo fazer aqui Eu não sei o que eles estão querendo fazer aqui Se é conversar com os caras daqui Vai chamar os caras pra vir aqui? É bom né Eu acabei de mandar mensagem Pode Senhor mano Conversa com os caras lá pô Eita nóis Cê chegou aí mano Porra o cara chegou do estilo aí mano Tá com pressa aí Ô seguinte A gente veio aqui só pra ver como é que tá o negócio inteiro Se vocês precisam de alguma coisa Ou se tá tudo tranquilo aí Mano, tá tudo tranquilo véi É... Pode é que eu não sou o cara que... Que... Posso te ensinar pra você o bagulho dele Que eu só passo a mensagem pra você Aham Não, pode ser então Passa a mensagem pra ele Que aí ele vai ter contato com a gente Demorou? Demorou Quero fazer só isso Sim 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 Tem que aprender alguma coisa irmão? Não, não No caso a gente que oferece o serviço aqui Na verdade Desculpa seu Armando É... Falar pra tu Se algum cara da milícia tentar fazer o negócio que vocês Manda um salve pra gente Que esses cara tão... Passando a pedrinha no nosso sapato Tá ligado? Tô ligado, tô ligado Manda sim mano A gente tá... Tá indo atrás desses moleque aí também Falar com o chefe lá pra... Passar aí pra vocês Falar com vocês aí É não Mano, é porque... Porque eu não tenho essa... Responsa aí Entregado De chegar assim Vou falar pra você Passar uma mensagem Direto com o chefe É fã dos Estados Unidos Eu sei É demônio então Você é fã dos Estados Unidos? Você achei que tatuagem aí mano? Do... U.S.C. Não, pô Então... Queria ouvir um negócio contigo mano E... Não... Não... Acho que não irmão Ahn... Ontem mesmo... A gente fez um trampo lá Tá ligado? De... Do LSD lá E não... Eu e nada não Nenhuma polícia colocou lá com nós não Assim... Vocês sabem que lá é só o nosso né cara Vocês tinham que vir pedir permissão pra gente antes Né... Aí tem que ver lá com os conchefs mano Porque ele... Falou que tava liberada e nós foi Falou com os conchefs pra gente Filho da puta! Hummm Ai caralho Que carro desgramado velho Nossa velho Nossa meu... Meu joelho agora fudeu hein O... O trato foi... Foi ninguém mexer com ninguém Cara que atropelada velho E a venda de arma e lavagem de dinheiro cara O resto não tem nada a ver Ah... Pode, 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 pode crer Eu vou falar pro chefe então irmão Nossa doeu agora hein Fala pra ele entrar em contato com a gente ali Caralho mano Caralho mano Carro passou aí Mas demorou eu falo sim pô Opa aí mano Por... Fazer esses bagulhos lá então Tranquilo, tranquilo Ele não tava em porra Eu não to falando nada aí Os caras aqui tem uns porra ali mano Eu não sabia nem o que eles iam fazer aqui Só to ouvindo Era só isso mesmo então Pô mano vai lá no hospital e tal velho Acho que... Pode ter acontecido aí alguma coisa com vocês aí A gente vai dar uma passada lá pro patrão Tá bom a gente? Por... O carro passou em cima de vocês aí mano Ah não, não Deu uma batidinha no joelho só Deu umas ladinhas A gente tá acostumado a cair de moto A gente fica caindo direto aí pra... Pra poder se acostumar, tá ligado? Pra calejar o osso Ah tá, pode crer então É nóis Então irmão, valeu aí Falou irmão É nóis, é nóis Ô mano Acabei de receber uma informação premiada A milícia tá tudo lá na praça Quer dar um cola lá? Aí não vai adiantar Não, não Não é pra aprontar nada não Só pra mostrar quem é que manda nesse troço Que os cara tá achando que pode alguma coisa Se você der o Gombeó a gente vai pra sede e pega todos os caras Ixi, vai dar ruim isso aqui hein O pessoal lá do... M... LC... Está... Lá na praça Eu não sei o que aqui mano Olha essa botinha aqui Andar com essa botinha maneirinha Véi Cê é louco Guys, não tá dando pra fazer a ação agora Nesse exato momento Porque tá tendo uma já, tá ligado? Lá na favela que eu falei ó Aí ó Pacificação iniciada Então já era né Quem joga RP sabe Tem que esperar véi Então a gente vai tipo... Isso também não inibida A gente meter uma bala em alguém ali também né Tipo é só a ação mesmo Se quiser fazer uma caixa Alguma coisa assim Banco Mas a Melissa aqui em si Se fizer é banco bem organizado mano Não é tipo esses ladrões não Então... Eita nós Que isso que motorista maluco cara Cuidado aí Eles estão chegando aqui quase na praça Vamos ver que vai dar isso aqui hein E cara, vai esperar passar ou não? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui Vamos ver Escadolado Tem uns caras ali já Vamos ver que vai dar isso aqui Tranquilo Ainda tá de boa Bom dia O que tá acontecendo aqui véi? Bom dia rapaziada Bom dia Bora fazer um seguro aí pras motos Depende Se for real tá tranquilo As motos aí é da hora hein Não é muito bem assim não E ali é lugar de botar caminhão de lixo agora? Já fizeram um exame de próstata esse ano aí vocês? Meu Deus Alguém quer um remedinho pra dor de cabeça? Algo assim? Ou tá tudo de boa? Eu não sei não mas viu O senhor mano o que que você acha? O novata aí acho que era bom fazer um exame de próstata né? Ficar sendo sentado esse amatório Pra quem não é acostumado é foda né? Tem apenas 18 anos aí irmão Tem uma idade aí né Tem 18 anos só tio Ele ali já tá com a luva Já dá pra fazer aí rapidinho pô 18 anos com essa cara de velho Exatamente Mas a gente tem 18 anos tio O que importa é a idade do orifício Ah tá inovado É rapidinho ó Ó Cê agachou aí é rapidinho ó POP POP Que isso Não dá pra ter isso hein Vai até barulhinho tio Viu? O cara parece que é até meu avô Ele veio me falar que tem 18 anos Cês viu Cês viu algum miliciano por aí ou não? Não Os cara falou que tava mandando na cidade Tinha Tinha uns com um sultã preto lá Eu conheço o que eu sabia Pegar uns cara desse e meter o tapa na cara Beleza Ó mas amado de vocês é muito bonito hein Parabéns Novato Eu vou precisar me ausentar um pouco aí Qualquer coisa eu passo um salve hein Tranquilo tranquilo vai lá Essa moto é muito bonita 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 que eu né Caralho mas esse cabelo seu tá no estilo hein Aí seu espelho é modificado né parceiro Esse cabelo seu tá no estilo hein Aí ó se liga eu tô vendendo monza hein Tô vendendo monza Ah você não tava vendendo seguro irmão Tá vendendo monza agora também Não Seguro né pô Sou mecânico mano Não Mecânico é tudo ladrão não Quanto cê quer nesse monza? Quanto cê quer nesse monza? Quanto cê quer nesse monza? Ah mas Tá bom Nem Eu vou roubar 150 dessa bosta É É 750 reais Banheiro aí Banheiro aí Vai vir no carro lá embaixo lá No máximo do máximo 20 No máximo No máximo Eu pago 30 no máximo Estourando Se ele não tiver Se ele não tiver Se ele não tiver 7 mil né 7 mil né Ele Tem estoque aí Tem estoque dele ainda? Ou não? Não Tem não Nisso cara Pra tatuar na testa 50 anos Que cronato Se liga ele vai fazer o exame de próstata ali E a gente vai levar ele lá pro hospital tá? Vai lá leva aí o cabelo branco aí ó Esse cara aí Os cabelo branco e vai lá Eu hein? E você loirinho? Cê ainda não tem 50 né? Tem cara de ter uns 24 20 pito no máximo Hum hum Vai de 4 Vai pra lá mano Esse daqui tem cara da sala de 62 Agora a gente tem uma vazada daqui hein Esses mano tá com o papo errado Obrigado O cara caiu ali velho Voltar lá pra base? Os cara É O cara sai Não tem ninguém pra aqui não Eu te pergunto tá Qual o valor da Das armas aqui pra poder vender pro pessoal? É 180 AK? Ah Vamo lá na base que é melhor pra gente conversar Demorou Bora lá Vamo ver com ele aqui guys Quanto que é as paradas aqui Que eu vou tentar vender tá ligado? Pra ganhar uma grana Que se não Eu fico sem Sem monet O ruim de vir pra cá Mas os cara Pode tá lá em cima já Quer verificar lá em cima não velho? Lá naquele estacionamento? Vamo lá A gente pode conversar lá também Bora lá Bora lá Esses caras Esses caras gostam de ficar lá de cima Metendo bala A gente vai lá em cima Lá naquele estacionamento lá Ok? A gente não pode ser surpreendido assim né mano? Já vai tá lá mesmo Se os caras chegarem a gente mete bala E aqui não dá pra tirar de cima da moto não Eu tenho que sair da moto E puxar E puxar E puxar Tá limpo Ainda bem que tá limpo Os caras gostam de vir aqui de noite Ah então A AK A gente A gente mudou agora Antes tava fazendo com 150 munição Agora tá fazendo com 200 munição 50 a mais Só deixa conferir o valor que eu não lembro de cabeça Tranquilo, tranquilo O cara vai verificar na mente dele ali Tá vendo? Ele nem puxou o celular não Ele tá pensando muito Vamos ver quanto é que é o valor mesmo Pá Ele não tá nem dobrando o braço né mano? AK-47 né, 200 munição Vai sair a 200k Menos pra quem é aliado da gente No caso A ADA por enquanto né? Entendi Pra ele sai por 180 Ah sim A shotgun com Acho que é 60 ou 80 tiro Desculpa A shotgun com 80 tiro Fica 80k E pro aliado é 60 Aham A pistola com 100 tiro é 40k 40k mano? Pra aliado é a mesma coisa, 40 mil também Entendi E colete? Os colete é 40k Indiferente Pra qualquer um Entendi É o valorzinho justo aí Eu vou tentar Sim sim Eu vou andar pela cidade aí se alguém quiser Tá vendendo aí Vai mudar pra um galpão lá Ali pra baixo ali né? Tem as indústrias ali sabe? Entendi entendi Bom lugar Um pouco mais escondido Vai ficar Vai ficar bom ali mano Aqui os caras É fácil dos caras pegar nós de cima É Vai mudar o local guys O lugarzinho aqui vai mudar Eu vou fazer um cortezinho guys Porque agora não tá dando pra fazer ação Então eu volto com você daqui a pouco Demorou? Bora lá pro local lá Dá aquela conhecida Bora, bora Bora lá Vamos ver como é que é esse local Já chegou aí lá no local? Já fui lá já Pra reconhecer lá Como tá tudo já É, você tinha que ter ido né Que você comprou o local né pô Como é que você vai comprar o local sem saber? É Fica esperto aí que os caras ficam mocando aqui Você sabe né É Tô ligado Agora com a nova basezinha Vai acabar com isso aí É Graças a Deus É grande o local? É grande Uma área grande Pra gente vender A nossa LSD ficou bem melhor também Não tá mais tão exposto Que nem aí Só tem esses portões aí Ah, entendi Ah, você sabe Caminholetezinha maneiro hein Do Motoclub E essa aquisição aqui nova aqui Foi um custo grande pra Botar clube? Rapaz sabe né A gente é rico Não custa muita coisa não Mas tem uma graninha aí Pra Pra O cara personalizar ela Ah Sim Pode crer Belo carrinho Agora a gente A nossa base ficar mais longe Mais escondida A polícia nem sabe Ninguém Ninguém aqui na cidade Ainda sabe onde ela fica Só a galera do motoclub Tem alguém querendo entrar lá Você viu Não Já recusei O cara acho que tava Olhando nós lá Você tá ligado né A gente saiu Eu acho que é um antigo membro Acho que é um antigo membro aí Que foi expulso Ah Então esses antigos membros tem que ver depois Aqui Tá baixando guys Ó, tá baixando Acabou pra mudar Aí Top hein Carai Aí Ó Passou o cara lá Você viu né Passou né Os caras de moto Roupinha verde Ah Os verdinho é nosso aliado agora Ah sim Pode crer Mudaram de chefe lá Ah Agora aliado Nossa Nossa Que lugarzinho massa Nossa Que lugarzinho massa Ah Aí sim Cheio da Daquelas celas lá da polícia Que eles tem a chave Eles abrem pra gente entrar e trancando também de novo Tá Aí vai ter a mesma coisa esse portão aí A gente vai conseguir abrir Top Top Ô louca Aí é sua caminha né Mas aqui ó Vai ser o bairro de todo mundo Isso aqui ó Tá Vendo assim Parece até que é pequeno né Mas Logo aqui pra trás Pode ver que ele é bem pregado na parede Porque essa Ah uma parede falsa Pode crer É Pra guardar tudo aí né Tem Isso mesmo Computadorzinho Aqui Pra buscar as informações Rapaz Dinheiro aqui Tá esburrando hein Tá até caindo no chão aí É Depois tem que terminar de contar Aqui ó Rapaz E é ó Isso aqui ó Isso aqui é prejuízo hein ó Ficar exposto assim o pessoal vai comprar não hein Ah não Essa não é da nossa não Essa não é da nossa não Ah sim Pode crer Alguém comprou pra tá utilizando ainda Da nossa é essa daqui ó Cadê? Deixa eu ver Hummm Ali em cima É Eu não uso mesmo É só a venda né mano É que se dane quem usa E tem essa aqui de baixo aqui Pra ficar mais tranquila É Aqui vai ficar o guarda roupa Eu já trouxe até algumas roupas aqui já Aí vai emprestar umas roupas pra nós também É Aqui a nossa sala de reunião vai ser aqui ó Sala de reunião guys Vamos ver como é que é a sala de reunião aqui Tá uma bagunça aí mas é dinheiro né Ah não É uma bagunça de dinheiro tá bom Tem ó Tem mais aqui da nossa Tem um projetorzinho aqui Fazer um pouco Passar umas palestras aí Umas táticas Aqui ó Tem bastante aqui ó Pra nossa Eu não gosto de chegar nem perto Eu tô só vendo É Tem esses bolinhos aqui Ué mas esse bolinho aqui é o que? É falso? Pra enganar os caras? Tem uns arquivos que a gente guarda né Informações de policiais, civis, policial militar É importante É importante o fundamento aí É Tem alguém em mente já Que a gente vai ter que passar o carro depois ou não? Rapaz O delegado da civil A gente já tem algumas informações Ah pode crer Aqui como é claro Que a gente fala aqui Arruma moto Essas coisas Aqui é a nossa área Que a gente vai ir Um belo espaço Caralho guys Que lugarzinho massa véi Isso aqui é do próprio GTA mano Ninguém conseguiu vir a fazer uma parada dessa É que eu não jogo modo história de GTA Tem outro lugar aqui É Não mexeram muita coisa não Na reforma Mas a gente normalmente usa essa área aqui É Essa área aqui tem que ser utilizada É Eu não vou usar isso aqui não É Eu não uso isso aqui não É muito pouco isso aqui Tá muito Não corre Vou lá na casa e volto Conversa privada Que eu tava ficando um doido mano Alguém Alguém esqueceu de sentar no vaso ali mano Nem consigo ver meu reflexo nesse espelho Tá doido Tá embaçado de tão fedor que tá aqui dentro Deixa eu sair daqui Tá fedendo demais É Bora sair daqui Aqui ó Tem 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 um quadro da moto aqui ó Olha o quadrinho que eu fiz dela Entendi Tem as ferramentas aqui né Pra gente dar brincada E eu tô curioso pra saber o que que tem lá em cima Lá em cima você vai saber agora O que que tem ali em cima hein guys Vamos dar uma olhada hein Curioso Curioso Que que tem aqui Que que tem aqui Que que tem aqui Que isso Aí sim Rapaz Daqui não precisa nem de sair mais daqui hein Que isso velho Olha isso aqui Nossa o cara entra aqui por baixo aqui ó Já era Só ficar ali tomando Brincar de dardo aqui ó Tá ligado Aí a gente chega de uma ação aí Contra a polícia Contra a outra facção Todo mundo tranquilo Senta aqui ó Vai contar o dinheiro Aqui já tem um barzinho do lado aqui Pra quem quer usar usa aqui ó Tem das três E aqui os caras já fizeram até um banquinho Com a paradinha da verdinha aqui hein Já dá até pra sentar aqui Ah Tem que jogar um dardo aqui também ó Exatamente Dardinho de bala de pistola Ah eu gostei do local aqui hein Aqui a gente vai guardar as armas ó A gente vai pegar as armas aqui Maneiro maneiro Bem escondidinho Perto de material de limpeza Maneiro hein guys Esse localzinho aqui hein Mostra a área de fora aqui Onde vai ficar nossa venda Tem mais área de fora aqui ainda Eu falei que hoje a gente ia fazer uma açãozinha Mas não vai dar É porque eu tô acelerando lá a série cara A série vai acabar né Então eu nem postar vídeo cara Pra falar pra você Como pra vocês não ficarem sem vídeo Eu tô postando isso aqui Bem rápido aqui pra galera mandar a gente Olha aqui lá Vamos rápido aqui Olha aqui da hora Essa imagem aqui The Lost Ô louco É igual da sua jaqueta essa daí Exatamente a mesma coisa atrás da minha jaqueta Tava Vou falar com um dos prefeitos aí da cidade né Que mais conhece esse negócio da construção aí é ele Vou pedir pra que ele feche e coloque o muro De lá naquela lixeira lá Na ponta lá Até aqui ó Aqui já coloca um portão Pra gente entrar com os caminhões ó Ah sim importante importante Ô calma aí calma aí Alguém abandonou o carro ali ou roubaram? Não acho que é carioca Carioca Que que é aquilo rosa lá do outro lado lá? Rosa? Aonde? Tá vendo lá embaixo lá ó? Ih agora tô vendo Que parada é aquilo? Que loucura mano Que parada rosa é aquela ali velho Ah é uma flor mano Eita Caraca velho É uma flor mano É literalmente rosa Puta que parada é uma rosinha mesmo É vai ficar maneiro botar um portãozão ali atrás ali hein É Essa base aqui vai ficar top guys aí sim hein Aí o negócio vai ficar doido mano Vou pegar aqui Mostrar o lugar onde a gente vai Olha só O Deloche MC velho Carai Que isso mano Desse tamanhozão assim Pra cá você vai colocar o que? A venda de LSD A nossa venda Ah sim 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 É Aqui sim ó Vai ser aqui Aqui é um armazém certinho A gente vende pro cara O cara leva daqui pra Pra distribuição Que isso hein guys Aí aqui Falar com o prefeito Pra fechar isso aqui Colocar um muro ali Alguém tá querendo falar com nós aí Aí tem duas Duas Saídas lá também Vou mandar ele colocar uma de cada lado Colocar uma Tem um muro de cada lado E eu tava pensando Pra gente não Não Pegar uma lá dentro E sim aqui ó Como é que é o negócio? Vamos interagir Parece aqui na rua E aí Será que os cara tão ali fora Ou tão lá na outra? Tá estranho isso aí Acho que tá lá na outra Acho que tá lá na outra Mas cadê o carro? Cadê o carro? Melhor a gente ir Não 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 Aqui Ah tá Eu tô vendo aí Com o prefeito da cidade Ver se ele dá essa propriedade Pra gente Caralho Que negócio grande Aqui 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 ele fecha Coloca o muro Nem precisa colocar um portão Só deixa uma entrada aqui Se ele quiser colocar um portão Ele coloca Mas coloca o muro ali na frente E a gente vai liberar a nossa arma daqui Ah sim velho Olha isso aqui mano Ele tá dentro da nossa área E a gente pega aqui ó Aí tem as armas aqui já Os coletes ali ó Top hein Ah esse aqui não dá pra treinar tiro não É Dá? Ah dá aqui É aqui é Aí é só colocar os alvos e já era Aí o cara vem fazer uma compra Ele quer testar antes Acho que ele não consegue passar não Dá não dá não Ele quer testar antes a arma Ver se realmente a arma é boa Não trava nem nada Exatamente Só não vou dar bala aqui Porque eu tô sem É Sabe como a polícia é Exatamente Eu não tenho porte Pra dar aquele migué É local grande aqui Fechando os locais certinho aí Sim é grande Dá pra ficar bem segura E tem Só que é um bom lugar também Pra os cara invadir E ficar bem bocado né Não Sim Botou o clube aqui E gastou um dinheirinho Vamos voltar lá Voltar lá Que as minhas coisas estão lá na outra ainda É Infelizmente ele vai estar lá nas outras Tem que ajeitar tudo certo aqui Então é isso aí guys Era só pra mostrar mesmo Como é que tá agora a nova base aqui Pra vocês A nova base do motoclub A nova sede do motoclub né E achei top véi Então Eita Cuidado aí Caramba Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Com o vídeozinho Como eu já expliquei Essa van aqui é boa Porque quem vai atrás dela Consegue usar uma arma de alto calibre Como uma capa Ah Sim Aí Boa com essa aqui Aí a gente vai fazendo Transporte de armas mesmo Aí Coloca dois ali no fundo Aí na hora que a polícia colar É só abrir Exatamente Abrir já era Os dois Só metralhar Então é isso aí Então é isso aí guys Se inscreve em membro do canal O botãozinho azul Que tá aí embaixo do play É só clicar 2,99 só Demorou? Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau